Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV, onde você fica por dentro das principais notícias da semana. Confira! Nesta quarta-feira, a Setop realizou uma palestra no auditório da Uninassal, onde abordou a questão e desdobramentos da direção defensiva em prol do Maio Amarelo. As ações têm o objetivo de conscientizar os motoristas e condutores sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar acidentes e salvar vidas. A matéria completa você confere no nosso site lftv.com.br. Ainda sobre o Maio Amarelo, a Setop realizou uma blitz educativa no shopping Estrada do Coco, onde agentes de trânsito distribuíram panfletos com 10 dicas para dirigir com segurança. A ação chamou a atenção da população para a importância de respeitar as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade, preservando não apenas sua própria vida, mas também a de todos os envolvidos no trânsito. As chuvas que começaram na madrugada desta sexta continuaram na maior parte do dia alagando ruas e avenidas em Lauro de Freitas. Confira a previsão do tempo para este final de semana. A dica LFTV para o seu fim de semana é assistir a nova temporada do Villas Comedy, que traz novos convidados. O evento acontece neste domingo, no Zorros Arena, a partir das 19h. O minuto fica por aqui, mas continue nos acompanhando nas redes sociais. Para enviar uma sugestão de pauta, basta entrar em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Tchau, tchau!